A lua sabe, eu me apaixonei Se você é real, por que você não tem um sonho de amor? Um sonho de amor Um sonho de amor Um sonho de amor Aperta o jogo, sucesso de todos os tempos A lua sabe, eu me apaixonei A lua sabe, eu me apaixonei A lua sabe, eu me apaixonei Eu quero um bom, se quero pra onde Só que hoje também pode ser Quando vem me ver Quando vem me ver Marca pra amanhã, quem não quer Diz que também é meu fã Eu quero um bom pra ver Eu quero um bom pra ver Imagina nós, assim, gringando de amar A valerão, a fogueira, a valerão Até se acabar E pra gente se encontrar de novo Vai ter show completo Na cama, no chão, no dedo Do jeitinho que você quer Vem do jeitinho que você quer E pra gente se encontrar de novo Vai ter show completo Com direito arrepentido Vem do jeitinho que a gente quer Imagina nós, assim, gringando de amar Imagina nós, assim, gringando de amar A valerão, a valerão A valerão, a valerão A valerão, a valerão A valerão, a valerão Até se acabar E pra gente se encontrar de novo Vai ter show completo Na cama, no chão, no dedo Do jeitinho que você quer Vem do jeitinho que você quer E pra gente se encontrar de novo Vai ter show completo Com direito arrepentido Do jeitinho que você quer Vem do jeitinho que você quer E pra gente se encontrar de novo Vai ter show completo Na cama, no mar e no chão, no dedo Do jeitinho que você quer Vem do jeitinho que você quer Vem do jeitinho que você quer E pra gente se encontrar de novo Vai ter show completo Com direito arrepentido Do jeitinho que a gente quer Uh, um jovem Sucesso de todos os jogos E aí, pessoal, daqui a pouquinho, quando chegarem todos, né? Só mais um? Beleza. Aí vai ser entregue aqui os troféus, né? Vamos tocar mais um só. O seu tempo já vai cantando, né? Me pego recordando. Na cabeça ao lado dos meus olhos, não sei o que, não é só uma cabeça. Tem algumas marcas que ficaram em meu sorriso, decisões. E tudo bem em mãos, é tudo bem, não é só um medo, não é só um medo, não é só um medo, não é só um medo. Eu te quero, como um doce com o caramelo, necessitava um amor sincero. Agora o silêncio é uma carícia e a felicidade. E isso é um medo, não é só um medo, não é só um medo, não é só um medo. Mas alguém diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca o que eu te quero Com um doce com caramelo Necessitava amor sincero Chegaste, ouvir na tua boca o que eu te quero Para se apaixonar-se quer tempo Necessitava amor sincero